Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Segurança Pública deflagrou nesta quinta-feira uma operação contra a pedofilia no país. Cerca de 2.600 policiais civis cumprem quase 580 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Até agora, foram 132 presos. Essa operação integrada com a Polícia Civil sucede a uma outra ação integrada que envolveu todas as polícias militares do Brasil, um efetivo total de 100 mil homens e mulheres, que foi a segunda operação Tiradentes. Essa operação Tiradentes, ela realizou aproximadamente 350 mil abordagens, deteve 5 mil pessoas em flagrantes, e como ela foi desenvolvida pelas polícias militares e também pelos corpos de bombeiros, aproximadamente 1.500 pessoas foram salvas em sinistros diversos. Isso representa um avanço naquilo que nós temos defendido, que é a integração entre as polícias, a integração entre operação, a integração entre inteligência. Durante a coletiva, o ministro falou ainda sobre a aprovação no Senado Federal do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e os benefícios que isso trará à sociedade. Esse é, sem sombra de dúvida, o maior passo dado, no sentido de termos, um Sistema Nacional de Segurança Pública desde a Constituição de 1988. O SUSP, que em breve será sancionado pelo Presidente da República, e nós vamos imediatamente iniciar a sua construção, ele integra a União, os Estados e todos os municípios dentro de uma arquitetura e de um sistema de segurança. Além disso, promove a integração, o planejamento nas áreas de operações e inteligência. mais, determina que todas as informações sejam produzidas tecnicamente, consensualmente, e nós passamos a ter, pela primeira vez na nossa história, um sistema que venha a produzir estatísticas, dados e informações na área de segurança, possibilitando, inclusive, o desenvolvimento, pela primeira vez, de um plano nacional de segurança pública e defesa. Representantes da indústria e construção estão reunidos em Florianópolis para discutir ações de inovação no setor. O Presidente Michel Temer participou da abertura do evento e lembrou que investir em construção é fundamental para a geração de empregos. Responsável por obras de infraestrutura, empreendimentos comerciais e moradias, a construção civil é um termômetro da economia. O setor foi uma das áreas mais afetadas pela crise econômica que o Brasil passou. Além de movimentar uma cadeia de negócio, a construção civil gera muitos empregos. E com o reaquecimento da economia brasileira e do setor, os empregos estão voltando. De janeiro a março deste ano, foram mais de 21 mil postos de trabalho gerados em todo o país pela construção civil. Só aqui na reforma da ponte Ercílio Luz, o principal cartão postal de Santa Catarina, são quase 200 pessoas trabalhando na obra. Mas o número de trabalhadores envolvidos no projeto é bem maior, chega a 300. Empreendimentos como este ajudam na recuperação da economia do país. Já investimos aqui 179 milhões de reais. Nós compramos em todas as barras de horários compradas, os pendurais, as peças, as rotas já foram colocadas, as celas. Então nós estamos agora já montando a ponte na reta final da execução dela. Então todos esses materiais foram comprados, pouca coisa foi importada, poucas peças, mas a maioria foi do Brasil, no mercado metal mecânico do Brasil. A aposta da construção civil para gerar ainda mais empregos é principalmente no segmento da habitação. O que a gente vê imediatamente de crescimento é no mercado imobiliário. A faixa do Minha Casa Minha Vida e a faixa do financiamento com recurso da caderneta de poupança. E a expectativa neste mercado especificamente é um crescimento de aproximadamente 10% neste ano de 2018. O mercado imobiliário já mostra reação. Com a nova queda de juros anunciada em abril pela Caixa Econômica Federal, o banco reduziu as taxas para financiamento de moradias e aumentou o percentual a ser financiado. Nosso governo, presidente Michel, fez com que nós retomássemos e de forma pungente a confiança e a busca para que a construção civil, que é uma das mais fortes geradoras de empregos no país, pudesse sair de uma grave crise. E é investindo em inovação e tecnologia que a construção civil busca se modernizar e crescer. Para isso, representantes do setor estão reunidos em Florianópolis no 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção. O presidente Michel Temer participou da abertura do evento e falou da retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Cada casa representa pelo menos um emprego e meio. Portanto, quando nós produzimos quase 700 mil casas durante o ano, nós estamos pensando não apenas na mobilização da economia, da construção civil, mas também na criação de empregos. Sem dúvida nenhuma, a construção civil é o setor que mais gera empregos no país. Michel Temer assinou um decreto que cria a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, sigla em inglês que significa modelagem da informação da construção. Por esse sistema, é possível acompanhar a evolução de uma obra pela internet. Você consegue viabilizar todas as etapas de um projeto, desde a sua prospecção até a etapa de manutenção, seja ele um projeto relacionado à indústria imobiliária, seja ele é um projeto de infraestrutura, todo ele no mundo virtual. Cada vez mais o BIM se consolida como uma revolução por oferecer novas funcionalidades na concepção, planejamento, execução, gerenciamento e manutenção das obras e ampliar radicalmente a produtividade nessa atividade econômica. Vindo aqui, é que eu percebo que vale a pena governar, que o Brasil vale a pena e que o Brasil vai continuar a crescer e a desenvolver-se graças a vocês. Ainda em Florianópolis, o presidente Michel Temer assinou a contratação de operações de crédito para o programa Avançar Cidades. No total, vão ser contemplados oito municípios de Santa Catarina, com mais de R$ 45 milhões em investimentos para obras de qualificação viária. O Brasil terá a maior produção de café da história. É o que mostra o segundo levantamento da safra 2018, divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Serão 58 milhões de sacas de 60 quilos. O crescimento deve ser de mais de 29% em relação à última safra. De acordo com o estudo, o bom resultado se deve, em parte, às boas condições climáticas. O maior estado produtor é Minas Gerais, com 30 milhões de sacas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto